Ampararô Eu quero fazer bastante aqui, né? O que você disse para abrir? Eles dizem que vocês estão em saudade. Para vosso para, eu diria que são muito saudade. Eu estou em saudade mesmo. O que? Eu não diga que ele se envia uma saudade e acho saudade. Apenas, pêsse que eu falei que vocês estão em saudade. Se você me derrindo uma saudade eu tenho dada demais. Eu conheço que vocês estão sobrevindos ou problemas. . 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 ah 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 Cuello Quebra hace a apne werde magressosimo vedem este gana S ballade good excesso Ra many a dedicated à ser emotivo habe code dele Dr da doet da Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.